Música Nós estamos aqui na Tom Sur Tom, onde acontece a Casa de Ideias todos os anos, né? E eu queria mostrar para vocês o meu espaço e falar também do conceito do espaço. Música Quando eu comecei meu projeto, eu imaginei o tema um home funcional. Você está assistindo uma TV, uma lareira, um espaço confortável e também uma sala de jantar, né? Que você possa estar usufruindo e usar ao mesmo tempo como um amplo estar e jantar. Música Quando eu comecei meu projeto, eu preferi as cores mais quentes. Eu optei pela maioria dos tons pretos e as madeiras, né? O estilo que eu usei nesse espaço é um espaço bem contemporâneo, com uma leve pincelada de clássico, onde eu coloco uma poltrona de estilo bem requentada, para dar uma sofisticação nesse ambiente, que eu acho que isso favorece e deixa o ambiente com mais personalidade. Música A escolha da luminária é uma peça bem diferenciada, bem moderna. Procurei colocar um tom que se destacasse bem nesse espaço dos pretos que eu usei. Música Em algumas paredes, eu usei um material novo, que ele substitui um papel de parede, mas é um vinil, que é um material fácil de aplicar. Eu usei esse mesmo material no passe-patou dos quadros, para ter esse efeito bem personalizado. Música A mesa, eu procurei colocá-la, como você pode ver, encostada na parede, que é uma forma super bacana de trabalhar. Assim, eu pude colocar esses painéis que foram feitos em marcenarias, né? Com esse espelho no centro, para criar uma amplitude no espaço. Acho que ficou bem bacana, bem harmoniosa, sofisticado. No home, que é o ponto, acho que, principal desse ambiente, que é o home theater funcional, eu usei um painel de vidro preto, chama-se o painel movie, que tem a TV, que ela fica acoplada nesse painel, que é uma linha bem sofisticada e bem clean. Coloquei uma lareira para ter esse charme, ter esse conforto visual e acolhedor, né? Nesse espaço. O sofá, eu acho uma peça bem bacana, porque esse sofá, assim como você pode usar ele para um home, você pode usar ele para um living, que todos os assentos dele são retráteis. A minha preocupação sempre é trabalhar com texturas de tecidos que têm um toque mais quente. Você pode ver que o tapete eu usei pele. Eu acho que tudo isso favorece o espaço de home theater, que não são elementos frios, que são elementos com encorpados, que têm tudo a ver com o nosso clima daqui, né? Sempre com os tons amadeirados junto, que isso tudo, acho que quebra um pouco e que te dá uma sofisticação, te dá mais harmonia no espaço. Eu acho importante, quando você vai receber, cuidar desses detalhes, desse mimo que você pode fazer para os teus amigos, para as pessoas que você vai receber. Acender a lareira, cuidar com as plantas, trazer sempre algumas flores para a sua casa, deixar uma iluminação bem harmoniosa, que essas pessoas sintam a vontade dentro desse espaço. Porto Belo Shop Auto da 15 Produtos exclusivos da cerâmica Porto Belo Simulação de ambientes em 3D Atendimento personalizado Medição de obras Cortes especiais Serviço de assentamento Tudo isso na loja Porto Belo Shop Auto da 15 Programa Casa Sul Oferecimento Greyhouse Há 25 anos Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shop Auto da 15 Aqui seu projeto é possível Marili Decor Realize a decoração dos seus sonhos Tabriz Com você a cada passo Madeplast A inovação da madeira Opa Opa A A A B A